Vai pousar na capital federal no fim da noite o avião com um grupo de brasileiros que deixou a faixa de Gaza. O presidente Lula vai recebê-los na base aérea de Brasília. O repórter Afonso Marangoni está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Este avião saiu do Cairo no fim de semana e fará duas paradas técnicas. Uma na Ilhas Canária e outra aqui já no Brasil, em Recife. A previsão é que o avião pouse aqui na capital federal, na base aérea, por volta de 11h30 da noite. Como você colocou, o próprio presidente Lula, pelas redes sociais, confirmou o desejo, então, de recepcionar esses brasileiros. Grupo de 32 brasileiros e parentes, então, que voltam ao Brasil depois desse período, né? Que ficaram ali no fogo cruzado desta guerra no Oriente Médio. Inclusive, o presidente Lula, ele participou de um evento aqui no Palácio do Planalto nesta tarde e ele falou sobre a situação e disse que a retirada dos brasileiros dependia da boa vontade de Israel. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o presidente? A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe? Sem nenhum critério, sem nenhum critério, sabe? Joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Pois é, essa declaração, então, do presidente da República, inicialmente eram 34 nessa lista de repatriados que viriam para o Brasil, mas uma mãe e uma filha decidiram ficar na faixa de Gaza por questões pessoais. Olha, esse grupo deve ficar dois dias aqui nas instalações da Força Aérea Brasileira em Brasília. Neste período, vão aproveitar para receber assistência, por exemplo, física e mental, diante da grave situação que eles enfrentaram por lá, além de trâmitos burocráticos para a volta deles aqui ao Brasil. Ao todo, é importante dizer, Nelaete, foram repatriados cerca de 1.480 pessoas e também 53 pets. Deste grupo, que ficará esses dias em Brasília, chegará às 11h30 da noite, depois ele será desfeito e cada um irá para as suas localidades. Receberão esses brasileiros e parentes Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo é um destaque especial porque será no interior do Estado, será um abrigo para pessoas, cerca de nove pessoas que perderam os vínculos familiares e a curto prazo não tem como se recolocar no Brasil. Este abrigo que está sendo organizado pelo Ministério da Justiça. Agora voltamos ao estúdio.